E olha, sem perder tempo, direta notícia. A polícia segue investigando o caso do idoso, o Cícero Henrique da Silva, de 71 anos, que tinha câncer na cabeça e acabou morrendo ontem no Hospital Geral do Estado após ter queimaduras de segundo e terceiro graus em um possível acidente ocorrido durante o procedimento cirúrgico. Eu vou trazer a Mônica Hermílio ao vivo agora, para que a Mônica possa nos trazer informações do que é que diz, inclusive, a polícia nesse momento. Infelizmente, o senhorzinho não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. A gente quer saber se a polícia já tem informações sobre esse caso, a equipe já foi identificada e foi levada, inclusive, a relação da identificação da equipe que estava nesse momento para a polícia, em que pé está a situação. Mas, infelizmente, a notícia não é boa, porque o senhorzinho não resistiu. Né, Mônica? Bom dia. Pois é, Wilson, bom dia para você mais uma vez. A notícia, a gente já começa o programa, né, não trazendo a notícia tão boa. O senhor Cícero, de 71 anos, o Cícero Henrique da Silva, faleceu na última quarta-feira. Só foi divulgado ontem a morte dele, mas ele faleceu na quarta-feira, após um quadro de infecção generalizada, né, para a gente recordar. No dia 27 de março, ele passou por um procedimento. Ele tinha um câncer na cabeça, um câncer no olho direito, já estava bem avançado, ele já não tinha mais o olho direito. Então, o procedimento que ia ser feito, né, precisou utilizar o éter para poder fazer a limpeza do olho dele, mas na mistura da combustão, né, do éter com misturi elétrico, terminou que ele sofreu queimaduras de segundo e terceiro graus no rosto e também no colo, né, no pescoço, no braço. Ficou em estado grave, passou todo esse tempo na UTI, sendo acompanhado, mas o quadro dele evoluiu para uma infecção generalizada e, infelizmente, ele veio a óbito. O delegado Valdor Coimbra Lu falou sobre esse inquérito, que agora continua, para que as pessoas, né, a equipe médica seja apontada e todos os responsáveis sejam responsabilizados. Vamos ouvir o que disse o delegado. Quanto ao direito policial, é, em andamento no vigero segundo, distrito policial, em que, é, consta como vítima o senhor Cícero, que veio a óbito nesta quarta-feira, as investigações estão bem avançadas e, em seguida, teremos mais detalhes a respeito das pessoas que estão sendo ouvidas e, também, a mudança da tipificação. E, quero dizer que o crime será elucidado dentro do prazo normal. A Secretaria de Estado da Saúde está investigando, né, o caso, paralelamente à investigação da Polícia Civil. A Secretaria lamenta o ocorrido e informa que vai tomar todas as providências para que tudo seja esclarecido. A Polícia Civil tem um prazo de 30 dias para concluir esse inquérito e, de fato, responsabilizar, trazer, né, entender como tudo aconteceu e responsabilizar as pessoas que estavam envolvidas nessa cirurgia. Voltamos com você, Wilson. Muito bem, vamos continuar acompanhando, como a gente já vem acompanhando desde o início, né, infelizmente, o resultado foi o pior possível, senhorzinho, que já tinha um problema de um câncer, inclusive, no olho, que já estava sem um globo ocular, já estava sendo consumido pelo câncer, né, e chegou num local também, numa situação bastante difícil e, infelizmente, esse acidente acabou agravando ainda mais e acelerando ainda a situação mais difícil desse senhorzinho de 71 anos, que, infelizmente, acabou falecendo. Vamos continuar acompanhando agora a causa-morte, né, vai ser esclarecida com mais detalhes e nós vamos trazer aqui atualizando. Mônica, obrigado mais uma vez pela sua participação. Uma pena, uma pena mesmo.